Essa daqui é a família do Chico César, seu pai e sua mãe. Pode dizer, eu sou o pai de Chico César, e Chico César... A mãe dele dormiu, olha lá. Ela dormiu. Minha esposa é esta senhora aqui, e é a mãe de Chico César. Eita. Eita. César, toda a vida foi bom. Me acordou, me dali. De hoje, nunca me deu trabalho. Reparem só. Essa é a nossa família, a família de Chico César. Olha, tia Joana, de repente ela vai sair, vai no banheiro, sei lá, uma tia vai sair aqui na hora errada. Ela vai ser atropelada pela banda, olha lá. Ela saiu meio assim. Aí os caras... E começou a São Silvestre. Vai vendo. Isso aqui vai ser uma loucura. Eu vou tentar fazer o melhor possível, vai vendo. É uma loucura. Essa daqui de roxo é a primeira a tropeçar. Fiquem olhando, é a primeira a cair. E esse molequinho aqui, ele quase tropeça o tempo inteiro na sainha dele de anjo. Fica esperto, fica olhando. Pacotadeira, nas casas da Bahia. Mamá, africado. A minha mãe é mãe solteira. Essa aqui é uma menininha muito importante na história do Felipe. Não esqueçam dela, hein. Ela fica, repara, o tempo inteiro tentando pegar na mão do Chico César. Tipo, o clipe inteiro e ele tirando. Ah, isso aí, ah, para, para 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 mim. Volta, 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 volta a entrada, ó. Reparem só, de repente chega um time de futebol, só que só um cara que vai entrar daqui, um manezão, que está mó feliz lá no espírito. Aí ele entra dançando, assim. Aí os caras tudo olhando para ele, assim. Ô, mano, qual que é? Tipo, a gente joga futebol, mano. A gente não dança. E o cara, assim, mó feliz. Olha lá. Aqui, ó. Olha a menininha. Já vai começar a pegar na mão dele, ó lá. Fica olhando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha esse sanfoneiro que máximo. Esse cara, empalharam ele, olha lá. Ele anda por inércia, cara. Agora, olha esse moleque aqui. Se ele não vomitar agora, ele não... Ah, para aqui. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Aí tá bom. Repara no moleque. Se ele não vomitar agora, ele não vomita nunca mais na vida. A mãe do moleque é assim com ele. Aí vai passar o mano do nada aqui, correndo, assim, ó. Ele cruza a avenida no meio da... 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 da procisão. Olha lá. Pega, pega o moleque. Ah, volta, volta, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Volta mais, volta mais, volta mais. Aí, aí, tá bom. Olha só, todo mundo... Segura um pouco. Todo mundo com as cores, a mamá África. De repente, chega um cara de camisa social e calça. É tipo o prefeito da cidade, olha lá. Olha lá. Olha as paquitas aqui, as paquitas participando. Mamá tem galo nos pés. Mamá precisa de paz. Mamá não quer brincar mais. Olha aqui. Para, 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 para. Repara só nesse figura. Ele usou uma camisa escrita Comissão. Ele é tipo da Comissão, sei lá do quê. Mas ele não deixa ninguém chegar perto do Chico César. Vai vendo. Ele começa enxotando esse molequinho, coitado. Daí ele sai empurrando todo mundo, ó. Fica olhando, olha lá. Agora, olha o cara da Comissão com esse moleque aqui. Eles começam com uma rixa especial, ó. Usou. O moleque já olhou para ele. Um empurrando o outro. Até que o cara da Comissão faz assim, ó. Rindo para a câmera. Empurra o moleque. Agora, ó. Tá vendo? Ah, volta, 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 volta. Põe devagar isso. Volta mais um pouco. Volta mais. Volta, 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 volta. Aí, ó, o moleque olhando mó bravo para ele. Aí, tá bom. E o cara da Comissão assim, ó, rindo para a câmera. E jogando o moleque fora. Olha lá, olha lá. Ó, o moleque mó bravo. Para aqui. Ó. Não, vai, vai. Roda um pouco, roda um pouco. Roda para frente. Essa menininha vermelha aqui que está pulando. Tá vendo essa menininha de vermelho? Ela é... Aí, pode parar aí. Ela é o clássico do clássico do Skippy. É a melhor cena, sem dúvida. Ela tá mó felizinha assim, pulando. E ela vai perder o chinelinho. Olha só, cara. Ele dá uma dó. Olha só, que bonitinho. Aí, perdeu. Meu chinelo. Foi atropelada. Ó o cara da Comissão, agora todo felizão lá. Disfarçando que socou as crianças. Ó, para aqui, para aqui, para aqui. Ó, vai começar agora uma rixa, outra especial, entre essa menina que é a irmã do Chico Cesar e essa daqui que quer aparecer de qualquer custo, cara. Uma e a outra tentando pegar na mão dele. Fica vendo ele só assim, tirando a mão de tudo. Agora para, 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 para. Isso é muito bom. Aí a menininha aqui, ó. Ficou mó brava que não conseguiu pegar na mão dele. Aí, de repente, entra o refrão. Mama África. Aí a menininha tá assim, mó brava que não pegou na mão. Aí ela vira assim. Aí ela ouve Mama África e ela, Mama África, ficou mó feliz do nada. Olha lá que engraçado. Mama África. Olá, o sol raiou. Para de novo, para de novo. Que essa daqui, eu falei que ela era importante no clipe, essa garotinha. Olha o tropicão que ela vai dar, cara. Que máximo. Vai entrar um moleque de laranja daqui a pouco por aqui, mó feliz assim, com sorrisão assim, tipo a mãe dele. Falou, entra lá, filho, entra lá. E aí ele assim, olhando para a mãe, de laranja e a menininha, essa daqui, vai dar um tropicão nele. E aí vai ficar mó brava com ele. Repara se ela tira a mão assim, mó nervosa que tropicão no moleque. Repara. Aí o de laranja, ó o de laranja. Felizão. Ó lá, olha a menininha. Ó lá. Ela ficou mó nervosa, cara. Ó o picareta da comissão lá, mó feliz. Soquei as crianças. Agora para, para. Não, volta, volta mais. Volta, 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 volta. Volta bastante que eu perdi um lance muito bom. Aí, aí tá bom, aí tá bom. Aqui é a irmãzinha do Chico César, lembram dela. Repara que ela vai tomar uma piaba na orelha, cara. Aí você fala, meu, quem que deu essa piaba na cabecinha da irmã do Chico César? Daí vai aparecer um ser, uma tiazona de rosa aqui, que tenta ganhar. Desde lá do começo, ela tá tentando aparecer a qualquer custo. E agora ela vai tentar ganhar a cena, mas antes ela vai dar uma muquetona na cabeça da irmã dele. Ó lá, aqui, ó. Olha a tiazona. Agora, para, 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 para. Isso é o máximo, cara. Depois de dar uma piaba e tal, ela chega assim toda dançando. Aí ela vai começar a dar um chute. Aí ela, sem querer, ela dá uma bica na bunda desse moleque que tá na frente. E aí tropeça. Só que aí ela se machuca e sai mancando, cara. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. E o moleque aqui, para aí, para aí, para aí, para aí. Ó, moleque, saiu correndo desde lá de trás, assim, ó. Ó, ae, nós aqui na Paraíba também dizemos metal. Olha lá. Ó, moleque, mó heavy, cara. Ó os moleques, tudo xarope, ó. Olha o que eles dão na água. E, ó, do meio vai perder o chinelo de novo. Ó lá. Meu, conclusão do clipe. Quando você estiver em Catolé do Rocha, na Paraíba, não use chinelo na rua.